O Tribunal de Justiça de Minas Gerais revelou em recente levantamento estatístico que nos anos de 2013, 2014 e 2015 houve o crescimento do acervo de ações na Justiça Estadual envolvendo pedidos de reparação por erro médico. Nesse período havia quase menos que 2.300 processos aguardando julgamento. Mas o que é um erro médico e como provar que houve uma falha no procedimento? Para esclarecer essas dúvidas e conversar sobre esse assunto está aqui o advogado Ricardo Mendonça. Boa tarde, doutor. Que tipo de demanda chega mais à Justiça em relação ao erro médico? Ou seja, qual é o erro médico mais comum, o questionamento mais comum no judiciário? Érica, hoje acerca das demandas mais comuns nós temos as especialidades de obstetrícia e cirurgia plástica. Seguido temos ainda a lotopedia e as clínicas médicas. É difícil fazer a prova quando se há um erro médico ou mesmo saber se realmente houve um erro médico? Porque é uma questão de saúde, a gente sabe que a pessoa entra no hospital, ela tem um risco de vida, né? Como saber que a pessoa correu um risco desnecessário muitas vezes? Ou então que até chegou a óbito por conta de um erro médico e não de uma fatalidade? Érica, quando nós utilizamos o termo erro médico, nós queremos expor uma má prática no exercício da medicina. Então, todas essas práticas que não estão consideradas pelos artigos científicos, pelas evidências médicas como meio correto de tratamento de determinada enfermidade, a gente já pode considerá-lo como uma má prática médica. Essa má prática médica, ela pode adivinhar diversos tipos de danos, seja em morais, materiais e até mesmo danos estéticos ou, por fim, a morte do paciente. Deve te dar um exemplo dessa má prática, por exemplo? Na má prática, nós temos diversos exemplos. Por exemplo, uma operação de um membro incorreto, um evento adverso em anestesia que não, e o estabelecimento não possui meios de reversão desse evento adverso e o paciente tem sequelas permanentes ou até mesmo vem a óbito. E nós temos também cirurgias, por exemplo, bariátricas, onde há um comprometimento de um órgão fora do liando de cirurgia e isso aí a gente pode verificar diversos erros que não, às vezes, do procedimento cirúrgico especial, mas que vem em decorrência desse evento cirúrgico. Um outro caso também muito comum são as infecções hospitalares. Um diagnóstico errado, equivocado, que leva a um tratamento errado, também pode ser considerado nenhum? Também pode ser considerado. Isso aí nós até colocamos em um capítulo específico, que são as responsabilidades dos laboratórios por conta de laudos incorretos. É muito comum também, viu, Erika, esse tipo de judicialização. Quando um erro médico é detectado, é reconhecido, como se dá a punição? Em que esferas? Érika, nós temos as três esferas viáveis e elas são independentes entre si. A administrativa, através dos conselhos regionais, seja de ontotologia, medicina, enfermagem. Na esfera criminal, se houve algum efeito criminal dessa má prática. E temos também na esfera civil, onde se busca principalmente uma reparação pecuniária em face desse erro. O que convém esclarecer é que elas são independentes entre si. Então, possa haver uma condenação na esfera civil, uma absolvição na esfera criminal e até mesmo uma absolvição na esfera administrativa. Porque, às vezes, o que se considera um erro médico, uma má prática, aos olhos do Conselho Federal, não houve uma avaliação ética. E vice-versa, entendeu? Semana passada, a gente teve um caso de um óbito no Distrito Federal de uma mulher que foi fazer uma cirurgia e teve uma reação alérgica à anestesia. É obrigatório fazer um teste antialérgico antes de dar alguma medicação para um paciente que pode ter um choque anafilático, por exemplo? Ou o paciente também tem que saber disso e informar o seu médico nessa hora? Em que patamar se dá o erro aí nessa situação? Érico, o que a gente precisa de estabelecer com bastante calma é que as práticas médicas, elas estão muito mecânicas. Não há mais aquela investigação do paciente de forma correta e multidisciplinar. Por exemplo, nas práticas de anestesia, praticamente você conhece o seu anestesista no ato da cirurgia, no momento que já estão no centro cirúrgico. E ele não fez uma investigação desse paciente, do histórico dele, e nem algum outro exame complementar que pudesse dar a ele um sucesso mais eficaz. O que que acontece? Quando adivinha um evento adverso desse, está tanto o paciente como o próprio médico desgonhecido de qualquer prova que venha a considerar isso uma má prática ou não. Então, o que nós deveríamos ter é que, além do médico assistente, o médico principal que irá conduzir a cirurgia, é que esse paciente também passasse por um atendimento clínico do médico de anestesia para que esse histórico seja verificado. Às vezes o paciente tem uma hipersensibilidade maior ou então o histórico clínico não foi observado. No momento que ocorre o erro, estão todos desgonhecidos de prova. E o paciente tem benefício, se sim, com a defesa do consumidor. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos a falar com o advogado Ricardo Mendonça, que hoje conversa com a gente sobre os erros médicos. Doutora, além do erro médico, existem outras questões envolvidas na questão da saúde. Por exemplo, uma pessoa vai para um hospital, faz um exame, espera o resultado, às vezes espera um tempo considerável, daí vai buscar o exame e não está pronto na data ou até perderam esse resultado desse exame. O que dificulta o diagnóstico, a situação dela pode piorar. Também é um erro isso? Sim, é um erro. E a atividade exercida pelos laboratórios trata-se de uma prestação de serviço, propriamente dita. Todos os exames que são realizados necessitam de ter uma cópia de backup para o paciente que deseja uma segunda via, que ele vá ao laboratório e retire essa cópia. Inclusive, essa cópia pode ser cobrada do paciente. Então, qualquer tipo de erro nessa prestação de serviço é um defeito e deve ser reparado. O prontuário médico de qualquer atendimento médico também pode ser solicitado? Inclusive, os medicamentos que o paciente tomou ali numa situação de emergência, por exemplo? Sim, sim. O prontuário médico, ele é do paciente, porém a sua guarda é dever do hospital. Necessitando de cópia desse prontuário médico, o paciente pode solicitar. O original fica no hospital. A cópia é do paciente. E, como se trata de um documento sigiloso, apenas o paciente que pode retirar esse documento ou através de um procurador e, em casos de óbito, os herdeiros desse paciente. Como não deixa de ser uma relação de consumo, o PROCON pode ajudar um consumidor, um paciente, numa hora dessa, por exemplo? Sempre. A relação médica, ela é uma relação consumirista hoje, né? Hoje nós não temos mais aquela relação de submissão do médico. Nós escolhemos o médico através de um catálogo. Então, por força dessa relação de prestação de serviço, o Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicado e isso já está pacificado nos nossos tribunais. E pequenos desconfortos, assim, pequenos erros que talvez não gerem tanto problema? Uma veia que é perfurada de forma errada, a pessoa que teve uma reação alérgica ali de tomar um, não teve um problema muito sério, mas teve uma reação alérgica porque não foi informada de que aquele medicamento poderia lhe causar algum tipo de alergia, teve algum problema. Isso não é passível de reclamação? Érica, a gente tem que pautrar bastante pelo consenso, né? Então, há procedimentos que não tem como fazer uma coleta sanguínea sem causar o mínimo de lesão ao paciente. A partir do momento que a gente saia desse bom senso, que a gente fuja desse bom senso, há preceitos reparatórios. Entretanto, nós chamamos de iatrogenia, há eventos que acontecem do próprio tratamento. Por exemplo, um tratamento radioterápico, ele, consequentemente, irá levar à queda de cabelos. Isso não é passível de reparação. O Conselho de Medicina também atua diretamente nesses casos de erro médico. Muitas vezes o laudo emitido por ele é diferente de um laudo pericial, por exemplo. Como é que se resolve essa situação? Olha, Érica, os CRM possuem autonomia própria. Os processos submetidos a eles, inicialmente, são verificadas possíveis a infração médica para após ser instaurado um processo étnico disciplinar. Como nós o abordamos, pela sua autonomia, as decisões são independentes. Então, mesmo que eu tenha um laudo médico que venha falar que houve uma má prática, o Conselho Regional ou Federal de Medicina pode vir a entender que essa má prática não constituiu uma infração ética. E, assim, vir a absolver esse profissional, isentá-lo de qualquer penalidade perante o Conselho. Que conselho jurídico o senhor daria para uma pessoa que pode, eventualmente, estar achando que foi vítima de um erro médico, não tem como esclarecer isso? Que orientação ela pode ter? Inicialmente, o documento básico de um possível erro médico é o prontuário. Então, a pessoa de posse do prontuário e de posse de cópia do termo de consentimento informado, esclarecido, que ele deve assinar antes de qualquer procedimento médico, ele deve procurar um profissional especializado ou até mesmo uma terceira opinião, uma segunda opinião de um médico especialista e, havendo indícios dessa irregularidade, ele pode procurar a própria Defensoria Pública ou um advogado particular para que seja verificada a viabilidade e, se houve mesmo um caso de erro, é buscar o Poder Judiciário. Tá ótimo. Muito obrigada, novamente, pela participação do senhor. Eu conversei com o advogado Ricardo Mendonça, que conversou hoje com a gente a respeito dos erros médicos. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado.